Fala meu povo, estamos aqui para mexer nossas abelhas Você que segue aqui nosso canal já sabe do que nós estamos falando Então lá dentro, dentro da Juquiro, olha lá Não sei se dá para vocês verem Olha as caixinhas lá O primeiro passo é fazer a limpeza aqui Está aqui o material, vou botar umas melgueiras lá As melgueiras E todos os equipamentos aqui É isso aí, acompanha aí Curta aí, se inscreva no nosso canal Vamos lá E aí galerinha O mel já está aqui Meio complicado para trabalhar sozinho Olha aí Só o mel Só a melgueira Limpi a estrada aqui Vamos chegar lá perto para vocês verem A melha é tão bruta Nada é fácil Nada é fácil, mas é gratificante esse trabalho aqui Abri a estrada Nós temos três Coméia aqui Só uma melgueira Estou sozinho Não deu para filmar o processo aqui Mas é isso aí Olha aí São três Curta aí Se inscreva no nosso canal Amanhã a gente volta aqui Para fazer uma limpeza melhor Agora elas estão muito agitadas Vamos lá É isso aí Valeu Até o próximo vídeo